Ai, mas isso não é tracing? Sim, meus amores, você vai copiar, ou você acha que você ia aprender a tirar a informação do nada da sua cabeça. Primeiro você tem que entender o que está fazendo, então eu vou começar copiando sim, e depois eu vou mostrar outras formas de estudar. Mas no começo, se você não sabe desenhar roupa, você tem que copiar por cima, você não vai tirar a diferença da sua cabeça, né? Então, antes de vocês me cancelarem no Twitter, entendam que eu estou mostrando como é o meu processo de estudo. Eu não estou falando para ninguém copiar aqui o trabalho dos outros, depois postar no Instagram e dizer o que foi você que fez, tá? Oi gente, eu sou o Mike, e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu estou estudando o desenho de roupas. Bom, eu também sou um ilustrador iniciante, então, embora eu tenha feito já um curso de desenho, eu ainda estou no processo de aprendizado. A gente sempre está, mas eu ainda sou um ilustrador iniciante. Então, se você veio aqui em busca de um mega tutorial, talvez você deveria procurar um outro canal. Então, eu vou mostrar como que eu estou fazendo, como é o meu processo de estudo, tá? Bom, o tablet que eu estou usando é o Tab S6 Lite, que já tem vários vídeos aqui no canal sobre os acessórios, sobre como ele está depois de um ano de uso. Então, se você tiver alguma curiosidade sobre esses assuntos, eu vou deixar lá na descrição os links para esses vídeos. Bom, o aplicativo que eu estou usando é esse aqui, o Infinity Painter, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu faço desde a primeira parte do processo, que é a busca por referência, até a parte em que você estuda sem copiar. É incrível, eu vou começar a gravar, vem a Fórmula 1, as motos, os aviões, tudo, todo mundo. Bom, eu vou começar procurando por referências no Pinterest, que é esse aplicativo de imagens, é praticamente um banco imenso de imagens, não quer dizer que sejam imagens livres de direito autoral, mas eu pesquiso por referência sempre por aqui. E eu sempre acho legal pesquisar por imagens e não por ilustrações, porque a gente pode acabar sentindo tentado a copiar por cima, e não é essa a ideia, copiar o trabalho de outras pessoas. Então, vocês podem procurar aqui por palavras em inglês ou português. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui por Switch, que eu acho que é terno em inglês. Então, eu tenho aqui essas imagens e você pode escolher uma delas para começar a usar como referência. Bom, de preferência, procure por imagens onde a roupa da pessoa tenha mais dobras, porque assim fica melhor para estudar como desenhar roupa em si. Se a roupa estiver toda reta, fica um pouco mais difícil de estudar. Vamos procurar aqui, então, por uma foto onde tenha bastante dobras na roupa. Por exemplo, essa foto aqui. Eu achei que tem bastante dobra aqui, então, eu acho que essa foto talvez seja uma boa referência. Gente, está passando muito carro aqui, mas assim, não tenho muito o que fazer. Então, por favor, tentem prestar mais atenção no que eu estou falando aqui do que no barulho dos carros. Bom, vindo aqui para o aplicativo, o Infinity Painter, o aplicativo que a gente vai usar para desenhar, a gente pode importar para cá aquela imagem que a gente baixou do Pinterest. Então, você pode vir aqui em galeria e trazer para cá essa foto. Você pode puxar como camada ou como referência dentro desse aplicativo. Inclusive, já tem um tutorial bem completo sobre o Infinity Painter aqui. Se vocês quiserem, deem uma olhada aqui nos vídeos do canal. Mas eu vou importar para cá como camada, porque a gente vai copiar por cima. Ah, mas isso não é tracing? Sim, meus amores, você vai copiar. Ou você acha que você ia aprender tirando a informação do nada da sua cabeça? Primeiro, você tem que entender o que você está fazendo. Então, eu vou começar copiando sim e depois eu vou mostrar outras formas de estudar. Mas no começo, se você não sabe desenhar roupa, você tem que copiar por cima. Você não vai tirar a referência da sua cabeça, né? Então, antes de vocês me cancelarem no Twitter, entendam que eu estou mostrando como é meu processo de estudo. Eu não estou falando para ninguém copiar aqui o trabalho dos outros e depois postar no Instagram e dizer o que foi você que fez, tá? Temos aqui a foto de referência, que nós vamos literalmente copiar neste primeiro momento. Então, eu vou criar aqui uma camada nova por cima, dessa daqui. E aí, aqui, dependendo, a gente consegue diminuir um pouquinho a opacidade dessa foto. Então, você vem aqui, escolhe um pincel que você tiver mais interesse. Eu sempre costumo desenhar com o Soft Pen, nesse aplicativo, no Infinity Painter, porque eu acho uma caneta bem legal, acho um brush muito legal. Então, assim, eu estou estudando dessa forma. Mas, assim, de novo, esses estudos que eu faço, eu não posto na internet, porque alguns eu copio literalmente por cima, outros eu uso como referência, mas para copiar também. Então, eu não acho legal isso. Se você faz questão de postar na internet o seu estudo, então, pelo menos, marca a pessoa responsável por aquela foto ou ilustração, se você conseguir. Mas, assim, eu não recomendo que vocês postem os seus estudos na internet, porque, se não, né, depois vão te xingar. Então, vamos lá, mostrar como que eu estou estudando o desenho de roupas. Então, eu vou literalmente começar copiando aqui a roupa da pessoa, a roupa na foto. Para vocês conseguirem desenhar alguma coisa, vocês precisam, primeiro, ter uma bagagem naquele assunto. Então, para você conseguir desenhar, você precisa, primeiro, ter referências. E, para você ter referências, você precisa começar em algum lugar. Ninguém tira nada da própria cabeça. Então, assim, essa foi a forma que eu encontrei de começar, começar a ter alguma referência em relação a como desenhar roupas. Porque não tinha como tirar isso da minha própria cabeça. Então, eu estou começando a desenhar dessa forma, mas eu não estou usando isso aqui para fazer os meus próprios desenhos. Eu estou fazendo assim para estudar, para conseguir montar na minha cabeça uma bagagem de referências, para que eu possa, depois, começar a desenhar tirando da minha própria cabeça. Mas, até lá, eu preciso começar em algum lugar. Então, a gente começa copiando. Porque, assim, é mais fácil de você entender, de você ter alguma noção de como desenhar roupas. Porque, não só roupa, né? Em relação a desenhar anatomia, em relação a outras coisas, você precisa começar em algum lugar. E, geralmente, a gente começa copiando. É o jeito mais fácil, mais, na minha opinião, mais prático de você entender. Depois, você vai começar, sim, a conseguir desenhar roupas sem nem usar uma referência visual. Só usando as referências que você já tem na sua cabeça. Mas, até lá, você vai ter que começar em algum lugar. E a gente sempre começa copiando. Então, entenda que o que eu estou fazendo aqui não é copiar o trabalho. Não é dizer que vocês devem copiar sempre, traçar nos desenhos de vocês. Mas, para que você comece a entender como desenhar roupas, Eu acho que o jeito mais fácil é que você comece, assim, traçando por cima, Para entender as dobras, para entender onde faz mais sentido você colocar essas sombras, Onde ficam os pontos de tensão nas roupas, onde a roupa enrijece mais. Então, é o jeito que eu estou mostrando para vocês. Começarem a estudar. Depois dessa parte de traçar por cima, aí sim a gente vai passar para a parte de tentar copiar visualmente, Só olhando, sem literalmente traçar aqui por cima. Então, vamos lá. Bom, pronto. A gente já traçou aqui a roupa do nosso personagem. Nosso personagem não, dessa pessoa aqui que a gente pegou da foto. Então, eu fiz primeiro as bordas. Eu só tracei por cima das linhas do lado de fora, as linhas externas dele. Bom, aqui a gente já consegue perceber que quando a gente vai desenhar roupa, A gente não pode fazer uma linha reta, um traço reto longo, Porque as roupas não ficam assim. Elas fazem dobras. Principalmente nessa região aqui dos ombros, dos cotovelos, do joelho. Então, fica bastante dobra. Então, quando vocês forem desenhar, só o fato de vocês já acrescentarem essas dobras na região externa das roupas de vocês, Vocês vão perceber que isso vai dar uma diferença bem grande. Então, só traçando por cima, a gente já aprendeu uma coisa básica aqui. Que é não desenhar a borda das roupas, o lado externo das roupas, em linhas retas. Fazer essas curvas. Porque assim a gente vai mostrar algum volume. A gente vai mostrar que as roupas, elas têm aquele volume que fica nessas regiões. Principalmente do braço e do joelho. Bom, agora que a gente já entendeu esse ponto, a gente volta aqui e deixa visível de novo essa foto. E a gente vai perceber, vai reparar algumas coisas. Como, por exemplo, todas essas bordas que tem aqui. Que agora a gente vai traçar por cima também. Pra gente conseguir entender. Bom, como a roupa que ele tá usando é uma roupa bem justinha. Então, tá marcando bastante, tá puxando bastante. Então, a gente vai desenhar aqui por cima. Dessas dobras que estão ficando, não na parte externa. Agora, na parte aqui interna do braço dele. Então, a gente vai fechando aqui assim, esses espaços. Por que eu tô fazendo assim? Porque depois a gente vai sombrear esses espaços que a gente tá marcando aqui. Vocês estão percebendo que são pequenas cavidades. Como se estivesse afundando esses espaços aqui. Então, eu acho legal marcar assim, desse jeito. Porque depois a gente consegue sombrear aqui. E eu acho que fica mais interessante do que você fazer simplesmente os traços assim. Eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Bom, gente. Lembrando que isso aqui não é regra. Eu estou mostrando como que eu tô fazendo pra aprender a desenhar roupas. Então, eu tô fazendo dessa forma. Se vocês aprenderam a desenhar roupas de outra forma, de outra maneira. Pode deixar aqui nos comentários também. Acho que vai ser interessante as pessoas entenderem, as pessoas perceberem que tem várias formas de se estudar pra desenhar roupa. Então, se você tiver alguma outra ideia, alguma outra sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Pronto. Então, a gente já demarcou aqui também essas regiões onde tem esses sulcos, esses espaços que ficam aqui formando alguma sombra. Então, todos esses espaços em que a roupa dessa pessoa aqui ou do personagem que você estiver criando, ela fizer essas curvinhas pra dentro, vai fazer um pouco de sombra e vai fazer essa cavidade. Então, a gente demarcou aqui todas as que tinha aqui na nossa fotinha. Eu tô fazendo dessa forma aqui. Eu dou uma diminuída na opacidade, porque eu acho melhor, acho mais... Fica mais bonito, na minha opinião. E aí, a partir disso aqui, eu vou criando uma sombra. Só que eu não faço essa sombra sólida, tipo, pintando esse espaço inteiro. Eu gosto de fazer rachuras, que são esses traços assim. Por que eu gosto de fazer rachura? Porque eu acho que fica mais interessante o desenho. Eu vou diminuir um pouco mais pra fazer a rachura. Você pode também fazer outro tipo de sombra, fazer um preenchimento sólido, pintar todo esse espaço aqui de uma vez. Mas eu acho que fica mais legal dessa forma aqui, assim. O Infinity Painter, ele tem uma ferramenta chamada rachura, que você pode acionar pra fazer isso daqui. Deixa eu mostrar. Aqui, tem a opção de rachura. Pra que serve isso? Pra todos os traços ficarem na mesma direção e acabarem ficando bem retinhos. Então, você vai fazendo aqui assim. E ele dá uma segurada pro traço não ficar tremido ou mudando de direção. Mas você não precisa necessariamente usar essa ferramenta. Você pode fazer isso manualmente mesmo. Principalmente se você não estiver usando o Infinity Painter, estiver usando outro aplicativo, você pode fazer da forma que você quiser. Também dá pra fazer isso com a ferramenta de forma geométrica, com aquele traço que tem. Você pode diminuir o tamanho dele e fazer assim. Então, não precisa necessariamente ser nesse aplicativo. Mas como a gente tem aqui essa opção, eu acho que dá pra gente usar tranquilamente. Então, vamos lá. Vocês podem deixar a rachura na mesma direção ou fazer igual eu fiz nesse quadradinho aqui. Fazia quadriculado. Vocês que sabem. Bom, fizemos aqui então nossa marcação. Ou melhor, a nossa sombra. Desse jeito, com rachuras. Vou até desativar aqui. Bom, então a gente tem aqui a sombra que a gente fez dessa forma mais suavizada. Que do meu ponto de vista fica bem mais bonito, fica bem mais agradável. Bom, você pode optar por esconder essa parte de baixo da marcação que a gente fez. Desses sulcos, dessas sombras. E aí, sua ilustração vai ficar assim. E aí, você precisa limitar mais um pouquinho aqui. Melhor, talvez usar a borracha pra deixar isso mais certinho. Ou você pode usar desse jeito que tá aqui mesmo. E diminuir ainda um pouco mais a opacidade dessa marcação que a gente fez. Desses sulcos na roupa do personagem. Então, eu acho mais agradável. Eu acho mais bonito fazer a sombra dessa forma. Desse jeito. Então, aqui a gente já aprendeu duas coisas. Primeiro, quando a gente for desenhar a borda, a parte de fora. A parte externa da roupa do personagem que você tá fazendo. É sempre bom fazer essas dobras. Porque a roupa não fica lisa em uma linha reta. E a segunda coisa é que as roupas ficam esses sulcos. Esses buraquinhos. Porque a roupa não fica totalmente dura na sua pele. Ela faz essas dobras assim por dentro. Então, é interessante que você faça esse sombreado de alguma forma. Tanto com o preenchimento sólido ou com as rachuras, que foi o que eu mostrei aqui. Mas, é sempre legal demarcar isso aqui nas roupas. É claro que, se vocês perceberem, tem algumas regiões aqui. Como, por exemplo, no cotovelo do personagem. Que tem essa dobra maior. Então, essas regiões de maior tensão nas roupas. Vão ter mais dessas sombras aqui. Porque são regiões onde a roupa tá mais esticada. Ombro, cotovelo e joelho. Então, deem uma reparada nisso quando vocês forem fazer o desenho de vocês. Agora, uma terceira coisa que eu acho legal fazer aqui. São as marcações da costura. Você não precisa necessariamente fazer isso. Mas, eu acho legal fazer isso. Eu estou achando interessante fazer isso nas minhas ilustrações de estudo. Não é coisas que eu estou postando na internet. Mas, eu estou estudando dessa forma. E eu acho legal. E isso é uma coisa que eu vi em outros vídeos pesquisando aqui no YouTube. Então, assim, pesquisem bastante. Porque tem gente que manja muito disso aqui gravando vídeo no YouTube. Façam uma pesquisa. Procurem no YouTube ou no Google mesmo. Que vocês vão encontrar bastante tutorial de gente que sabe muito fazer isso. A gente tem uma linha aqui. Essa linha. Que é referente à costura. Mas, se você fizer um traço assim. Não vai ficar muito agradável visualmente. Então, o que eu encontrei de dica na internet. Era fazer pequenos traços. Como se fossem costura mesmo, sabe? E eu achei isso o máximo. Mas, talvez... Êêêê! Mas, talvez você pense. Ah, mas eu não quero desenhar realismo. Eu não estou interessado em desenhar personagens realistas. E eu entendo isso. Porque eu também não tenho interesse em criar ilustrações mais realistas. Mas, quando você está aprendendo a desenhar do zero. Quando você ainda não tem o conhecimento necessário. Infelizmente, você precisa estudar da forma mais básica o beabá do zero. E o beabá você aprende estudando em anatomias mais realistas. Eu não estou dizendo que você precisa desenhar realismo no começo. Mas, você vai estudar proporções realistas. Para, assim, você conseguir estilizar o seu traço depois. Então, é para isso que a gente está fazendo esse estudo aqui. Porque, entendendo melhor como funcionam as costuras das dobras da roupa. O caimento. Onde tem esses pontos de tensão. Eu vou conseguir, depois, adaptar isso para o meu estilo. Que é mais cartunesco. Eu gosto de desenhar personagens mais cartunescos. Eu adoro desenho animado. Eu adoro cartoon. Então, as minhas ilustrações que eu faço atualmente. Inclusive, até as minhas tatuagens. Tem aqui alguns decalques. São sempre um pouco mais... Um pouco mais, não. São sempre bastante cartunescas. Mas, para eu desenhar roupas nos personagens de cartoon. Eu tenho que entender como desenhar roupas. E eu faço isso estudando proporções realistas no começo. Para, depois, conseguir adaptar isso para o meu estilo. Certo? Não está mais visível aqui a nossa foto. E eu fiz aqui a costura. Então, vocês estão percebendo que isso aqui é bem mais interessante. Do que se estivesse só um traço reto aqui. Claro que você pode fazer o traço reto se você quiser. Mas, é uma dica que eu estou dando. De uma forma que eu estou vendo que fica mais interessante o desenho. Com essas costuras pontilhadas. Do que fazendo linha reta. Dá para incluir mais informações nesse desenho. Porque a gente não colocou cor nessa ilustração. Eu não pintei. Então, vocês podem colocar cor. Essa rachura que a gente fez aqui. Ela também pode ser feita com outras cores. Não só com preto. Para que fique mais diferente de algum detalhe a mais. Vocês podem incluir mais dobras aqui na roupa do personagem. Eu, particularmente, não gosto muito de incluir traços assim no meio das roupas. Eu não achei que fica interessante. Mas, você pode fazer isso se você quiser. Fazer em linhas mais finas. E transformar isso em alguns detalhes. A gente tem aqui mais algumas sombras. Que são um pouco mais suaves. Então, dá para você fazer esse mesmo processo de rachura aqui. Mas, eu não vou continuar nesse desenho. Porque eu preciso passar para a próxima etapa. Agora, eu vou criar mais um arquivo aqui. E mostrar a outra forma de estudar. Então, no começo. Para você aprender a desenhar roupas do zero. Eu acho que, nesse primeiro momento. É ok você traçar. Porque você está estudando. Você precisa adquirir referência. E você só vai conseguir obter essa referência com o tempo. Então, no primeiro momento. Ok. Você pode traçar. Depois que você traçou algumas fotos. Que você está entendendo. Começando a entender. As dobras. As roupas. A sombra. A costura. Eu acho que, a partir daí. Você pode começar a copiar algumas fotos. Então, agora a gente vai pegar uma foto. E usar de referência. Sem traçar. Por cima. Então, eu vou voltar aqui para o Pinterest. E a gente vai jogar aqui. Clothes. Que aparecem opções mais legais. Mas, pode pesquisar em português mesmo. Roupas. E tudo mais. Não vou pegar roupa social dessa vez. Vou pegar uma roupa mais comum. Vou pegar essa foto. Porque eu achei bem legal. Tem aqui as dobras das roupas. Tem aqui alguns detalhes. Que eu acho que vai ficar legal para desenhar. Então, nesse caso agora. A gente vai ter aqui do lado. A nossa foto de referência. E a gente vai desenhar. Observando tudo aquilo que a gente viu. Na primeira foto. Que a gente traçou por cima. Que é a borda das roupas. Que tem aquele volume. As costuras. E esses sulcos que ficam. Principalmente na região do ombro. E do cotovelo. Que fica esticado. Formando essa sombra. Então, vamos lá. Vou primeiro fazer a anatomia dessa pessoa. Para depois a gente traçar a roupa por cima. Traçar não. Para depois a gente desenhar a roupa por cima. Bom, desenhei aqui a anatomia do personagem. Não está a anatomia mais linda do mundo. Mas, vocês vão conseguir entender o que eu vou fazer agora. Para estudar como desenhar roupas sem ser traçando por cima. A gente agora vai fazer isso de maneira visual. Olhando uma referência e copiando sem passar por cima. Certo? Eu vou começar por esse moletom que essa menina está usando aqui por cima. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma gola. Que está um pouco mais justa. Então, eu vou fazer aqui assim, bem coladinho. Lembrando que quando vocês forem desenhar a roupa do personagem por cima. Não é legal fazer a roupa certinho em cima do braço do personagem. Em cima da pele do personagem que você desenhou. Porque, né? Estamos desenhando uma roupa, não uma segunda pele. Então, sempre que possível. Não deixa tão colado com a pele do personagem. Aqui no ombro, por se tratar de um moletom. Não está puxando tanto assim. E, além de tudo, é uma roupa bem folgada. Então, por isso estou fazendo aqui bem acima da pele do personagem. Como aqui a roupa dessa pessoa é uma roupa que está um pouquinho mais lisa. Porque está bem folgada. Então, você não precisa fazer tantas dobras. Mas é interessante você acrescentar. Porque, sempre que você está desenhando. Eu acho um pouquinho legal dar uma exagerada, entre aspas. Nas proporções das coisas. Porque eu acho que fica mais interessante do que fazer exatamente igual na foto. E uma coisa que eu não percebi aqui. É que a manga dessa blusa vai afunilando. Então, é legal começar grosso. E ir já diminuindo de longe. Para isso ficar interessante. Acho que o meu tablet travou, gente. Será que eu vou perder? Ah, eu vou perder tudo. Porque eu não salvei, moleque. Bom, agora que eu fiz aqui a blusa. Eu vou fazer também esse... Não é jardineira? Colete? Não é avental? Bom, eu vou fazer também esse macacão aqui. Para poder ficar conjunto aqui certinho. E eu tenho um pouco mais de noção. Das roupas aqui da personagem. E lembrando que, como a roupa está por cima da pessoa, né? Não pode ficar assim desse jeito. Então, a gente apaga aqui um pouquinho essa borda. E aí, a gente faz aqui isso aqui passando um pouco mais por cima da blusa aqui no caso. Bom, aqui a gente não consegue ver por causa da bolsa. Como que está esse lado. Então, a gente vai ter que usar a nossa imaginação. A gente pode acrescentar aqui alguns detalhes. Como, por exemplo, essa marcação que tem aqui. Você pode fazer esse sombreamento que eu estou fazendo aqui com um brush com uma textura mais específica. Por exemplo, um brush que você goste mais. Ou fazer um degradê. Aqui tem algumas ferramentas nesse aplicativo. No Infinity Painter. Ou em outros aplicativos. No Ibs Paint. O Clip Studio. Tem bastante ferramenta que faz degradê. Então, você consegue fazer essa sombra aqui de outras formas, além da rachura. Eu estou fazendo a rachura porque eu gosto mais e eu acho mais interessante. Bom, fiz aqui as nossas sombras com essa minha técnica de rachura. Não minha, né? Que não foi o que eu inventei. Mas a técnica de rachura. E aí, vocês podem tirar essa demarcação que a gente fez antes. Se vocês optarem por fazer dessa forma e deixar só a rachura em si mesmo. Eu acho interessante. Mas não acho muito legal ainda. Talvez eu precise estudar um pouco mais para aprimorar isso. Deixar só a rachura. Acho que poderia ficar legal. Mas, por enquanto, eu acho interessante deixar a demarcação desse sombreamento também. Bom, então aqui a gente já aplicou as duas primeiras técnicas. Que são as ondulações na roupa para dar um pouco mais de volume. E agora, a rachura para fazer o sombreamento. A terceira e última coisa que a gente já tinha feito quando a gente copiou, traçou na primeira foto. É a costura que são em pontinhos. Então, eu vou fazer isso da mesma forma aqui. E aonde é que eu vou acrescentar isso? Bom, primeiro a gente tem a costura do moletom. Que ela pega aqui nessa parte, antes da sombra. Então, eu vou fazer aqui. Tem uma outra costura para cá, pegando perto do ombro. Que eu acho que vai ficar legal. Então, agora a gente vai fazer igual aqui do outro lado. Onde também tem essa demarcação de costura aqui. E eu vou puxar também para cá, para o ombro. Acho que também vai ficar legal aqui perto da manga da camisa. Então, eu vou fazer isso nos dois lados. Bom, o jeans realmente tem bastante costura ao redor. Então, eu vou demarcar bem com isso aqui no jeans, no macacão. Porque eu acho que vai ficar mais legal. Bom, dependendo do tecido que você estiver desenhando. Vai ser interessante você incluir mais detalhes na costura ou não. Então, se você estiver fazendo um jeans, por exemplo. O jeans tem bastante detalhes de costura. Eu acho legal colocar bastante detalhes de costura. Quando eu estou desenhando alguma coisa jeans. Seja um macacão, uma calça, uma jaqueta. Mas, por exemplo. Esse moletom de lã que a gente tinha feito aqui. Ele não tem tantos detalhes assim de costura. Então, eu acho que não ficaria interessante colocar tantos detalhes assim. Eu acho que esse aqui que a gente colocou aqui na borda da camisa. Da blusa. E pegando o ombro. Já está o suficiente. Mas eu achei bacana acrescentar isso aqui. Esses detalhes no jeans. Esse monte de detalhezinhos da costura. Então, vocês podem ir acrescentando onde mais vocês acharem que for necessário. Bom, então, nesse desenho aqui. Eu apliquei as mesmas coisas que a gente viu lá na primeira vez. Lá no desenho anterior. Só que, em vez de copiar por cima. A gente copiou olhando. Observando. E eu acho que. Embora ainda assim. Eu não acho que seja legal vocês compartilharem esse tipo de estudo. Porque, beleza. A gente está copiando aqui de uma foto. Mas, caso vocês façam isso copiando de um desenho. Você está mesmo assim copiando. Você não está traçando por cima. Mas, você está copiando o trabalho de alguém. Não acho interessante. Se vocês quiserem compartilhar como estudo e tudo mais. Desde que seja uma cópia de uma foto. Eu acho ok. Mas, não façam isso copiando de um outro desenho. Porque, mesmo que você não esteja traçando por cima. Você está copiando o trabalho de outra pessoa. Aqui, no caso da foto. A gente está usando para estudar. E aplicando essas técnicas que eu citei aqui para vocês nesse vídeo. Bom, recapitulando. As três coisas. Três dicas que eu acho interessante. A gente pegar desse vídeo aqui. Quando a gente for desenhar roupa. Primeiro, lembrar de não desenhar as roupas em linha reta. Porque as roupas, elas fazem volume. Então, ela vai ter as ondulações naturais dela. Então, quando for desenhar roupa. A parte externa. Não esqueçam de incluir essas ondulações. A segunda coisa é incluir esses sulcos que a gente fez aqui. Essas depressões. Que esses buracos. Esses contornos que ficam. Que geram sombra. Então, desenhe essas sombras com rachuras. Ou um brush que tenha uma textura diferenciada. Não faça isso com um desenho duro. Porque eu acho que não fica legal. Bom, se você quiser fazer, você pode. Mas eu estou dizendo que, do meu ponto de vista. Eu não acho muito interessante. E a terceira coisa. É em relação à costura. Sempre que você vê linhas mais definidas de costura. Na foto que você estiver usando como referência. Ou que você esteja desenhando da sua própria cabeça. Não esqueça. Onde tem essas costuras. Você pode fazer esses pontilhados. Porque eu acho que dá um detalhe a mais. Dá um charme diferenciado para o seu desenho. Então, essas três coisas. Eu acho que são bacanas. Quando a gente está aprendendo. De novo. Eu também estou aprendendo. Também sou um ilustrador iniciante. Então, o que eu estou dizendo aqui. O que eu estou compartilhando. São três coisas que eu aprendi nesse começo. Que eu pretendo aplicar daqui para frente. Nas minhas ilustrações. Porque eu achei que foram informações úteis. Que eu aprendi aqui na internet mesmo. Bom, se você for compartilhar algum estudo que você fez. E você for postar no Instagram. Me marca lá para eu dar uma olhada depois. Porque eu vou adorar ver o desenho de vocês. Se vocês também estiverem utilizando essas três dicas que eu dei aqui. Para que a gente consiga evoluir todo mundo junto. Com uma comunidade alegre e feliz. Que a gente é aqui nesse canal. Bom, eu não vou fazer aqui a personagem em si. Porque o objetivo desse vídeo não era desenhar a pessoa. E sim desenhar as roupas. Tá salvo aqui então a nossa fotinha. Ou melhor, a nossa ilustração que a gente fez aqui. Entendendo esses conceitos que são bem básicos. Obviamente tem muito mais coisa para vocês aprenderem. Em relação a desenhar roupas. Então, conforme eu for aprendendo aqui. Eu volto para compartilhar com vocês. Mais alguma coisa que eu acho interessante. Bom, se essas dicas foram interessantes para você. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. De deixar o seu like também. E de voltar para ver os próximos vídeos. Se você também quiser me seguir no Instagram. Acha interessante. A gente vai entrar já já no mês de outubro. E a gente vai ter aí o Inktober. Onde eu vou postar uma ilustração todos os dias. Lá nos stories. Então, se você tiver interesse em me acompanhar. É Mike Alves Arte. Eu vou deixar na descrição também. Muito obrigado por quem está me acompanhando aqui no canal. A gente bateu recentemente a meta. A meta não. A gente bateu recentemente os mil inscritos. E eu estou muito feliz. Muito animado para trazer mais conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então, é isso. A gente tem vídeo toda segunda e quinta. Então, eu espero que vocês voltem mais vezes. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Coraçãozinho de K-pop. Tchau, tchau. Esse vídeo vai ter uns 10, 15 minutos. Mas eu gastei um dia inteiro. Um domingo inteiro para conseguir gravar. Eu estou muito nervoso e com fome. Vocês não sabem a raiva que eu estou passando aqui. Com tanto carro fazendo barulho. Incomodando no meu vídeo. Aí, viu? Deixa o like que eu estou nervoso. Tchau.